Meu nome é Paulo Escobar, de hoje o livro escritura de contos infantis e histórias de cantar. Nós cantamos uma música que é o gato, gato, peludo, peludo, peludor, Esse meu alofagão vai com um gatão, tudo pelo bom, meu amor, muito calor, vamos tosar, tosar, não, 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 por que meu gatão? Tosador atrapalhado, vai e me deixa pelado, gato, gatão, pelado, peladão, gato, gatão, puludo, peludor, Parecia um almofadão, todo bonitão, por onde passava chamava a atenção, Que pelo bonito, todo sedoso, o nosso gatão, é muito charmoso, não precisa nem falar, O nosso gatão, entende só de um gato, gato, gatão, pelado, peludor, gato, gatão, pelado, peladão, Frio, 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 não, 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 vamos tosar, tosar, não, 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 por que meu gatão? Tosador atrapalhado, vai e me deixa pelado, gato, gatão, pelado, peladão, gato, gatão, peludo, peludor,